Salve família, salve rapaziada no meu canal, salve pra mim, mais um vídeo, sim, bora moleque, mano, hoje vim trazer um vídeo pra vocês, minha mãe pilotando uma moto, e eu não trouxe minha moto, mas arrumei essa Hornet aqui emprestada pra gente gravar esse vídeo, né mano, Hornet? É, não, não sei, arrumei essa moto emprestada e hoje eu vim gravar pra vocês, ensinando minha mãe a pilotar, bem, pra falar a verdade, ela tem mais ou menos uma básica de moto, só que faz muito tempo que ela não pilota, faz quanto tempo? Vai ficar só, daquele tempo lá, 5 anos, 5 anos é muito tempo, então não vai me derrubar, tá mãe? Vamos tentar ensinar ela a pilotar a moto, e vamos lá, vamos lá que eu não sei nem ligar essa moto, eu vou tentar ligar aqui, segura aqui que a gente tá captando um áudio, vou tentar ligar ela aqui, ó. Caralho, essa aqui é rebaixada, tipo, né? Nossa, tá sem freio? Tá sem freio? Sem freio não! Ah, vai dar uma merda, ó. Sem freio não! Olha, ó, tem uma moto com freio, né? Vem, mas eu vou ligar. Olha, o cara tá ensinando a menina ali, ó. O cara tá ensinando a menina também, ó. Essa aqui é uma feira, cara. Vem, mãe. Vem, mãe. Tá com um monte de gente ali. Sobe. Mãe, você só sabe pilotar, né? Eu acho que eu sei. Beleza. Tem muita gente ali, é? Tem não, é duas pessoas só. Vamos lá. Primeiro, tira o descanso, sabe? Tira o descanso. Não, eu não sei pra cá, eu não sei não, eu acho. Vai ficar meu pé. Não alcança ali. Não, eu não sei se não. Eu tô com medo. Peraí, baixinho, peraí, baixinho. Vem pra cá, vem. Tem medo não, tô segurando tu. Pronto. Tira o descanso pra ela. Tira o descanso pra ela, que ela é muito baixinha. Subiu? Subiu. Pronto. Só lembra como é que se precisar da volta, mãe. Pelo visto, não. Aqui é a embreagem. Aqui é a embreagem, aqui é o freio, não precisa usar. E aqui é o freio de trás, aqui é a marcha. Segura a embreagem, bota a marcha. Pra onde? Pra baixo, uma pra baixo. Não solta a embreagem, pelo amor do teu. Só lembra, né? Lembra. Acelera um pouquinho e solta a embreagem. Ou não lembra? Lembra? Aham, não lembra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um rolé agora com a minha mãe. Vai cair, não. Vai cair, não. É, solta um pouquinho a embreagem e acelera aqui, tá? Vai cair, não? Vai não. Eu acho. Bota o pé no chão, viu? Acelera um pouquinho. Deixa eu ligar, deixa eu ligar. Vamos lá. Tu liga? Deixa eu botar em neutro aqui. Ela vai ligar a moto? O que é que tu acha, Dudinho? Tu acha que vai dar merda, não? Pera aí, bota mais pra cá. Pera aí. Vai, 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 amigas. Dera um pouquinho pra não coisar. Perta a embreagem. Vou botar a primeira pra tudo, tá? Tá. Pra baixo. Tchau. Bota devagar. Bota devagarzinho. Eita, a gente esqueceu dos capacetes, mano. Se a gente cair. A gente esqueceu dos capacetes. Tô tremendo. Mano, esse local aqui é um local deserto. A gente esqueceu os capacetes. Mas não vai fazer isso, não, porque pode dar merda, né? E ela tem mais ou menos uma base, tá ligado? Então, vamos lá. Qualquer coisa, se ela tiver medo, só aperta a embreagem. Devagar, devagar. Devagar. Mano, eu juro que a tia cai aqui agora. Meu Deus do céu, mano. A embreagem é pra cima agora. A embreagem, bota a mão pra cima, é. Dá um vapor. Não que vapor, o quê, mãe? Devagar. Acelera, acelera, acelera. Aê, moleque! Espero que o alto esteja pegando de boa, mano. Tô improvisando aqui, porque eu não trouxe capacete, hein? O meu capacete, que é a minha câmera. O povo tudo sai da frente comigo, ó. Olha a frente, que ela sabe pilotar, não! É, minha mãe é do grau, moleque! Mãe, se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes, você só vai aprender a empinar? Aprendo! Então, porra! Mano, fica aqui dentro de vocês aí. Eu tô tremendo, andando de moto pra dia, tô pintando. Adorando o quê? Tremendo aqui já. Devagar, devagar, que a gente vai sem capacete. Mano, não faz isso, velho. Não anda sem capacete. Então, a gente veio improvisando e acabou até esquecendo o capacete. Como é um pouco distante, daí a gente vai ficar sem capacete mesmo, entendeu? Mas não faz isso sem capacete, não. Sei que muita gente vai criticar, falar besteira. Só que, como aqui é deserto, passa quase ninguém. Então, já vem o quê? Um carro! E agora? Ai, meu Deus do céu! Ela tem rarê, eu acho. Fala o seguinte, então. Pra você estar com medo, a senhora bota por um canto e a senhora... Não, não, não! Tô brincando! Aperta a embreagem, aperta a embreagem aqui, ó. Ah, eu vou embora! O carro espera! Meu Deus do céu! Mãe, ali é uma ponte, tá? É uma ponte, família, é uma ponte, família. Vai pelo cantinho... Ai, o carro tá indo pra cá! Maço! Eu não acredito! Obrigado, obrigado, obrigado! Ainda que a gente quer uma mulher que não sabe também. Beleza, mano? O cara que conheceu a gente ali, mano. Fala o seguinte, aqui tá bom já. Aí a senhora vai até o... Vai fazer uma volta? Não, a senhora vai parar. Eu vou parar aí. É, aperta a embreagem. O freio é aqui, do lado de cá. Tá. Olha, eu vou até andando, mano! Espera, espera, espera aí, espera aí. Mano, tá tudo improvisado hoje. Hoje é o vídeo todo improvisado. Vamos pra segunda iniciativa, minha mãe vai sair. Dessa vez eu acho que ela tá mais segura, então eu acho que não vai dar muita merda, né? Vai, vai! Não vai fazer, né? Aproveita, moleque! Você também! Demorou, demorou. Vamos lá. Aqui é melhor porque o chão tá mais de boa, né? Fala o meu pé, não tá no chão. Acelera. Isso! Moleque! Essa aqui, mano, faz cinco anos que ela não anda. Também dizia que ela tá aprendendo a andar de novo. Só que ela tá tirando muita onda já, mano. Vamos lá, vamos lá. Você liga nos bracos. Você liga que aqui é um viaduto, né? Uma ponte. Olha aqui como é que é, mano. Ó! Olha o outro lado. Só não é pra eu estar por cima do povo, mãe. Mas não sai da frente. Meu Deus, tô tremendo aqui. Mano, sai da frente! Sai da frente! Acelera, mãe. Essa é a pinta no canto. Essa é pilota. Sai da frente! Sai da frente! Tá, pô, mãe. A senhora só pode ser minha mãe mesmo. Não tem como eu fizer filha de outra pessoa, não. Eu vou passar a quarta agora, né? Não, não. Pode ficar aí em primeira, de segunda, tá bom já. Tá de quê? De segunda aí, é? Segunda. A de segunda, mano. Desculpa se é muito vento, família. Porque, infelizmente, aí, o áudio tá pelo lapelo aqui, ó. Aí daí tem que captar assim mesmo. Nós, essa é o improviso. Ó lá. Todo mundo lá na frente preocupado com a senhora. E comigo, né? Ei, devagar. Acelera, mãe. Acelera. Põe no canto. Caraca, 120. Devagar, devagar, devagar. Devagar, mãe. Devagar, mãe! Tá sem freio! Ah, vai na frente, tá aí! Olha lá na frente, tá sem freio! Vai direto, vai direto, vai direto. Aperta a embreagem agora. Isso, aperta o freio. Pode parar, não caiu essa lombada. Não, mas tá ali, vai. Então, baixa aqui, hein, Masha? Eu botei pra baixo já. Pra baixo já botou? Tá. Então, acelera. Todo mundo olhando, até parece que a gente é um artista. Ô, beleza? Dá pra passar lombada de novo? Dá. Então, passa. Aquela mulher tá pra gente dirigir ali, ó. No carro, né? É. Vou lá fazer uma medalha. Não, mas não tem que ter medo aqui, não, hein. Vai direto, vai direto. Não, mãe, não tá direto, mãe. Não é direto, mas tem mais espaço, mãe. Ah, meu Deus do céu. Vai direto, mãe. Oxi. Misericórdia. Aqui tem mais espaço que é ali, mano. Paralho. É, vai fazer a volta aqui. Aperta a embreagem. Vai apertando o freio. Aperta uma coisa. Nem freio tem a moto, mano. Segura a embreagem, vê? Segura a embreagem. Nem freio tem a moto. Só pra vocês terem ideia. Vou empurrar de novo. Vem a senhora, vai. Só controlo, né? Com medo. Vai, tá segurando a moto, vai. Peraí, porra, não. Ela é muito baixinha, mãe. O que você tá achando dessa adrenalina sua? Tá achando ótimo. Vou dar um vapor agora. Vamos, vamos agora pra terceira saída dela. E vamos até lá, onde tá o carro. Pode ir pra embreagem aqui que eu não alcance, não. Tem que comprar cinquenta pra mim. Vou comprar pra senhora. Vamos lá. Espera os carros passarem. Tem muita lombada aqui. Se ela for correr, pode ser que ela perca o controle da direção, né? Isso. Estou dando um pouquinho. Boa, amarela. Ela vai lá correr. Tem a lombada. Ela vai lá na tua frente, é isso? Essa moto tem freio, tem. Dá uma tocadinha no freio pra gente me empolver um pouquinho. Ela tá segurando o freio, não tem, não para. É o quê? O freio não para. Não tem freio essa moto. Mano, que cara ensina a sua mãe a pilotar na moto que não tem freio, mano. Puta merda. Vamos parar ali pra ver o que o povo tá achando. Para aí, para aqui. Para aqui. Não, é pra parar. Ela vai mandar parar. Devagar, devagar. Mano, essa ela botou cento e cinquenta nessa escada, sabia? Essa botou o quê? É cento e cinquenta ou cento e cinquenta? Essa, eu acho que você já vai ser de vinte e cinco. Quando terminar aqui, a gente olha. Vamos lá. Vamos lá embaixo não, porque ela já não me ensina? Agora eu ensino, mãe. Enfim. A gente esqueceu os capacetes, tô na mágoa aqui. Porque pra gente buscar agora, mãe, é muito longe, tá ligado? Vamos ver minha mãe aqui o que ela tá achando. O que ela tá achando esse vapor? Ostras, maravilha. Agora eu peguei o vapor. Olha aí, ó o Lucas com medo do vapor. Não, 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 não. O que eu só tenho medo de ligar ela e sair, mas depois que eu tô em cima é só o vapor. O que eu tenho medo aqui, mano, é porque tem muita pedra. Eu tenho medo de dar uma dúvida, um tipo, dar aquela chimada. Não, eu tô afinando o meio do banho já. Olha aqui o local pra tomar banho aqui, ó. Não, não, tá de boa, tá de boa. Tá suave. Tá bom, vamos encerrar esse vídeo logo. Que eu já tô meio com medo. Quer fazer a volta sozinha? Não, porque eu não sei. Vai fazer sim. Perta a embreagem, devagar. Perta o freio. Nem freio, tem mais, tá de boa. Vai, Rodiana. Vai, Rodiana, vai cá. Ela só tem que dobrar o guidão. Agora já era, ela tem que descer. Vamos lá. O quê? O que? Olha como ela tá troncha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai virando. Não, tá segurando, vai. Vai, tô virando o guidão, vai virando o guidão. Vai virando o guidão. Vai virando o guidão. Aí. Aí. Eu espero que esse áudio esteja pegando, porque o vídeo tá zoeiro. Vai estancar, vai estancar, dá uma aceleradinha. É só pra sair, que eu tô ruim, viu? Mas depois que eu tô aqui, eu vou até empinar daqui a pouco. Morreu. Eu vou até empinar daqui a pouco. Morreu. Vai cair. Vai cair nada. Segura, segura. Não acelera não, acelera não. Vai, mãe, segura. É só pra sair que eu tenho medo. É porque ela é muito baixinha, mano. Ela não encosta no chão. Esse é o problema. Agora é papo, meu filho. Se ajeita, mãe, tá toda uma troncha. Se ajeita, que ela tá toda uma troncha. Se ajeita. Ajeitou, pronto. Devagar, vis-se. Ah, depois que eu tô em cima dela, já era, boy. Já era, boy. Tu vai ter que aguentar agora. Tu não gosta de correr comigo, fazer medo. Agora tu vai ver o que é medo. Você. Pode, eu pego. Pode, sim, boy. Vai, devagar. Obo da baixa que tá no terceiro. Não, não, linda isso. Bota mais marcha, mais marcha. Bota na quinta. Oita, pô. Descontar o que ele fez comigo. Na moto preta. Salve, rapaziada, meu canal. Salve, prima. Mais um vídeo que são. Ah, meu Deus. Que carreira. Vai caindo muito, meu amor. Lucas. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Segura. Segura. Ah, tô cansada. Ah, ele tá quase que empinava, Lucas. Posso tomar no grão? Ai, não. Hoje, tá aí doida. Um, dois. Agora eu vou devagar, porque já veio um trem ali. Mas não. Ah, mano. Tá descontando o que eu fiz com ela. Vocês lembram o que eu fiz com ela na Hornet? velho, o bagulho foi louco na Hornet, tio. Volta a mão devagar, devagar. Para, ô. Senta, mãe. Senta, mãe. Senta. Ah, ele vai cair. Eita, porra. Freia, freia aqui, freia aqui. Freia, freia. Nem freita, hein? Mas eu fiz um Mercedes tão grande. É o quê? Eu fiz um Mercedes tão grande assim. Ajuda aqui, ó. O vídeo de hoje foi esse. Minha mãe pilotando esta moto. Não deu para pilotar na minha, mas é tudo moto, mano. Essa foi a primeira vez que eu ensinei a ela. Se vocês quiserem mais vídeo com ela, deixem nos comentários. Vamos bater aqui 40 mil likes nesse vídeo. E se bater 100 mil likes, eu vou ensinar ela a dar grau. Se eu tenho medo dela andando, eu imagino que eu não grau. Se esse vídeo aqui bater 100 mil likes, eu vou ensinar ela a dar grau, mano. Pode ter certeza que eu vou ensinar. Então é isso aí. Deixa o like, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal. Muita gente está assistindo o vídeo, quer se inscrever. Deixa o like, deixa o comentário. Vamos ficando por aqui. Lucas Motovlog, Ecipernavul, que tamo junto. Família Menage. Falou, valeu. Fui. Fui.